Música Esta pesquisa já está na sua 18ª edição, é o Melhores do Ano aqui em Pontes e Lacerda. Uma pesquisa, este ano, uma lista de 72 segmentos. E estes segmentos e esta lista, a primeira pesquisa está sendo feita aqui na Feira Municipal. E aqui muitas pessoas estão respondendo este questionamento. Para falar sobre esta pesquisa, nós estamos com o João Batista, ele que é presidente do Rotary Distrito 4.440, aqui em Pontes e Lacerda. 18 anos de pesquisa, a gente sabe da credibilidade desta pesquisa e do diferencial dela também. Começa no questionamento no formulário. Neste formulário já vem um número nele e através disso vocês sabem quem destinou esta pesquisa, esta lista e a quem foi entregue. É um diferencial totalmente do Rotary. Bom dia, Rosélia. Como você bem disse aí, nós estamos fazendo o lançamento da nossa pesquisa há 18 anos, né? É uma pesquisa com credibilidade. Nós, como rotarianos, a gente sempre teve este critério de fazer com honestidade e seriedade esta pesquisa. E hoje estamos fazendo aqui na feira, como a gente sempre faz, o lançamento dela, tá? E o pessoal tem nos recebido bem com esta pesquisa, né? Como você bem disse aí. E a gente, vamos fazer ao longo deste mês de janeiro aí, um pouco de fevereiro, né? Esse questionário aí. Agora, João, aqui na feira vocês estão abordando as pessoas. Quem quer responder, sabe onde vocês estão, pode vir aqui e pegar este formulário. Além disso, aonde mais serão disponibilizados estes formulários? Como eu disse no início, tem 72 segmentos. Então, como a gente bem disse aí, com credibilidade, funciona da seguinte forma. A gente não tem aonde, né? Nós, como os companheiros do clube, cada um rotariano tem as suas fichas, tá? Então, foi distribuído igualmente para todos os rotarianos. As fichas são numeradas, tá? Então, a gente sabe com qual rotariano está as fichas quando for apurar. Então, os rotarianos vão estar fazendo a pesquisa. A gente não vai passar um lugar para fazer a pesquisa, né? Ou a gente deixa a ficha ou no estabelecimento ou, como você está vendo aqui, a gente aborda as pessoas, né? Ao longo aí da semana, ao longo dos dias. E nós mesmos vamos fazendo a pesquisa de punho mesmo, tá? Então, assim, isso mostra mais uma credibilidade também. Às vezes as pessoas estão em casa agora e falam, ah, eu não respondi a essa pesquisa. Eu quero participar, eu quero dar a minha opinião. Ela pode? Como fazer isso? É fácil. Nossas reuniões no Rotary são todas as quintas-feiras, tá? Às 20 horas. Então, é um lugar mais fácil de você ir lá responder o formulário. Todos os companheiros vão estar com seus formulários. Então, assim, é o lugar, é o meio mais fácil. É ir no clube às 20 horas e falar, ah, eu quero participar da pesquisa. Ao contrário, a gente vai estar, ao longo da semana aí, todos os companheiros com suas fichas aí, fazendo a sua pesquisa. Um diferencial também dessa pesquisa, que está aí há 18 anos em Pontes Lacerda, é que as pessoas que ganham e não querem fazer parte do evento, elas têm o certificado delas ali garantido no Rotary. Então, a gente até assim, a gente às vezes é prejudicado, né? Por quê? Porque às vezes o segmento ganha e ele não quer comparecer. Então, o clube arca com todo esse prejuízo. A gente não passa para o segundo lugar, para o terceiro lugar, não. Então, assim, a gente faz todo o trabalho, né? A festiva, que vocês acompanham há 18 anos, tá? Esse trabalho também, todo esse valor é revertido para instituições, tá? E esse trabalho nosso, que é muito importante, que é de cadeira de roda, cadeira de banho e outras ações sociais. Então, assim, a gente prioriza muito isso aí. Se a pessoa não ganhou e não vai participar, o clube arca com esse prejuízo, não passando para frente. Então, será mais de um mês de pesquisa, então as pessoas podem estar procurando os rotarianos para fazer parte dessa pesquisa e, claro, dar a sua opinião em vários segmentos aqui de Pontos Lacerda. É isso mesmo, é muito importante o cidadão pontos lacerdense participar, dar a sua opinião, tá? Muitas empresas veem essa pesquisa, algumas tomam, assim, como uma forma de buscar mais, às vezes, assim, uma propaganda, né? O estímulo para a sua área comercial. Então, assim, é de suma importância essa pesquisa para a sociedade.